Queria chamar a atenção de vocês para um estudo muito importante por Eduardo Magalhães Rodrigues. Fez um postdoc comigo. É um estudo que levou um par de anos de cálculos para pegar as 200 maiores corporações no Brasil, tal como o valor as apresenta, e ver qual é a capacidade de controle delas no conjunto da economia brasileira. Porque não são mais empresas no sentido que a gente tem uma empresa, tem o empresário que é dono, enfim, o burguês, o capitalista. Essencialmente são holdings financeiras que controlam outras empresas. A metodologia aplicada foi o que vocês podem pegar no meu livro A Era do Capitão Improdutivo, então o capítulo 2, sobre como foi organizado uma pesquisa que teve impacto mundial em 2012 sobre quem controla os grandes grupos da economia mundial. No caso, eles chegaram com essa metodologia de não pegar só o valor das empresas, mas quanto elas efetivamente controlam através de controle e acionarem por diversos mecanismos, como se dá a pirâmide de poder no sistema, na rede interempresarial. No caso do ETH Suíço, que fez a pesquisa, teve repercussão mundial, se constatou que 737 empresas controlam 80% do sistema corporativo planetário. Isso não é mais mercado, isso é um sistema de poder, estão organizados, inclusive. Desses 737 grupos, 147 controlam 40%. É o núcleo do núcleo e, basicamente, são grupos financeiros. É muito interessante ver como se dá esse processo no nível mundial. E a gente aplicou essa metodologia para ver o Brasil. Então, pegamos os 200 grupos maiores estudados, apresentados pelo valor econômico para o ano 2019, e vendo, foram dois anos de cálculos ver, quem controla quanto através de controle acionário, através de sistemas de dependência financeira. Isso levou a um primeiro mapeamento de como está estruturado o controle político interempresarial no Brasil. Se trata da rede de controles e não apenas de pegar o valor de cada empresa, tal como o valor publicado, a revista Valor apresenta, e sim a rede de poder de controle que isso gera. Isso levou, basicamente, a uma visão como ordem de grandeza. Nós temos 62 holdings, portanto, é um grupinho minúsculo, que controla 25% da economia corporativa. No centro do controle está a energia, por exemplo, claro, Petrobras tentaram privatizar, mas a Eletrobras, que tem um papel central nesse processo. Mas também, evidentemente, as finanças e a saúde. Hoje, não à toa, temos a guerra de privatização nessas três áreas, tanto a tentativa de privatização da Eletrobras, a tentativa de privatização da Petrobras, a captura do Banco Central para colocá-lo sob controle dos grupos financeiros, e esse setor que se agigantou e que dá gigantescos lucros, que é o sistema privado de saúde. E vem outros setores. Eu queria recomendar muito que vocês peguem esse estudo. Ele vai abrir para muita discussão e muitos estudos complementares, setor por setor. Peguem simplesmente, está publicado na revista que eu edito na PUC, chama Pesquisa e Debate. Vocês entram na internet, vocês escrevem Pesquisa e Debate, e vai ter ali o PUC de São Paulo, vocês pegam o artigo, está na página 171, esse artigo vale a pena, vai dar uma compreensão absolutamente nova de como se estrutura o sistema econômico no Brasil. Boas leituras. Boas leituras.